Fala, managers! Bora lá pra mais um vídeo do canal e dessa vez iremos atualizar o nosso time aí para vocês mitarem nessa rodada 11. Como sabemos, alguns jogadores do Vasco não vão jogar o Thiago Galhardo e eu já irei mudar eles aqui nesse vídeo, galera, então já conto com o like, deixa o like no vídeo. Sou novo, peço que vocês se inscrevam, terá dicas durante todo o Cartola FC, galera. Até o final do campeonato terá vídeos aqui, todas as rodadas. E me acompanhe aqui no Instagram, pra você que ainda não segue, vou deixar o link na descrição, o canal Cartola Master, eu sempre passo dicas por aqui também, galera, então não perde tempo, segue a gente aí, canal Cartola Master, o link está aí na descrição. Posso tintar sim, galera, porém eu irei modificar, como sabemos, o Benítez virou dúvida, o Thiago Galhardo não vai jogar e nem o Leandro Castanho, então vamos tirar eles três, já tiramos aqui, vamos tirar também o Calagari da equipe do Fluminense. O Fluminense vai com a equipe mista, por isso que não vou confiar no Calagari, mas é uma boa opção sim, galera, que lhe rouba bastante bolas. Nosso time está assim, com o Marinho de Capitão, o Alejandro, o Eduardo Sacha, o Guilherme Arana, Júnior Alonso, João Paulo e o Barbieri como o técnico e o Vinícius do meio-campo. Vamos começar escalando os nossos dois meus campistas restantes, vou começar com o Fernando Sobral da equipe do Ceará, vou dobrar aí o meio-campo do Ceará, o Fernando Sobral está com excelente média, é o líder em assistência ao lado do Marinho e do Thiago Galhardo, com três assistências, galera. E a média é muito boa, sempre bem regular, e o Ceará vem muito bem nesse campeonato. Venceu o Flamengo e acredito que irá dar muito trabalho aí para o Bragantino, já que o Bragantino é a defesa mais vazada ao lado do Bahia, o Bahia é a primeira e o Bragantino é a segunda em termos de gols tomados. Na última rodada, o Fernando Sobral fez três pontos e vamos confiar nele. Nosso último meia vai ser o Alisson da equipe do Grêmio, o Grêmio não vem vivendo um bom momento, terá um confronto difícil contra a equipe do Palmeiras, porém o Alisson é bem regular, está com a média excelente de 6.14 e sempre costuma fazer boas pontuações, mesmo o Grêmio vindo muito mal nesse campeonato. Agora vamos escalar aqui o nosso zagueiro, o companheiro do Júnior Alonso. Eu irei escalar o Sabino da equipe do Coritiba, que enfrenta o Vasco. O Vasco vai com o time em reserva, acredito que o Coritiba tenha condições de manter o SG. E o Sabino, galera, é o cobrador de pênaltis da equipe do Coritiba. Então se tiver pênaltis, é o Sabino que cobra e está com a média muito boa de 4.36 e ainda não negativou nenhuma vez nesse campeonato. E para fechar aqui, galera, o nosso lateral, iremos com o Guga da equipe do Galo. Vou triplicar a defesa do Galo, galera. Essa rodada aqui é para se apostar, então eu vou para o tudo ou nada, vou triplicar a defesa do Galo com o Guga, Júnior Alonso e o Guilherme Arana. E vamos confirmar a nossa escalação aqui e mostrar ela no campinho. Galera, nosso time vai assim, custando 140 cartoletas. Ainda dei para trocar o técnico, coloquei o técnico do esporte no lugar do do Bragantino. E iremos com o Marinho de Capitão, também o Alejandro e o Eduardo Sacha. No meio-campo iremos com o Fernando Sobral, o Vinícius e o Alisson. Nas laterais iremos com o Guga e o Guilherme Arana. Dupla de zaga, Júnior Alonso e o Sabino, o nosso goleiro, o goleiro do Santos, o João Paulo. Então era isso, espero que você tenha gostado, nosso time custou 140 cartoletas. Um forte abraço, partiu, falou e fui!